Foi lamentável futebol de várzea em Sorocaba. Aconteceu neste domingo uma briga generalizada entre jogadores e torcedores. Olha, teve invasão de campo, homens batendo em mulheres, crianças no meio, informações ao vivo com o repórter Luiz Negrelli. Oi Luiz, o que você conta sobre isso pra gente? Boa tarde. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Realmente uma situação lamentável, né, como você falou, da gente ter que noticiar aqui, né, depois desse fim de semana, numa partida então entre o Juventude e Unidos da Zona Leste, que foi então pela sexta rodada da Taça Palácio dos Tropeiros, que é então a segunda divisão do Campeonato de Várzea aqui de Sorocaba. A gente tem um vídeo então que mostra a situação dessa confusão generalizada que aconteceu ali em um campo onde estava acontecendo a partida na Zona Norte de Sorocaba. O jogo foi então na manhã de domingo e aí a gente vê pelas imagens, né, diversas pessoas aí entrando no campo e acontece então essa confusão generalizada aí após o término da partida. Nós pegamos aí o posicionamento então desses times, né, que estavam participando aí dessa partida no final de semana. Bom, Unidos da Zona Leste, numa publicação que foi feita através das redes sociais, o time disse que lamenta então essa situação desagradável ali, que teria sido vítima então durante essa partida. disse que alguns jogadores teriam se envolvido em discussões que motivaram aí ofensas verbais, agressões físicas ao término dessa partida. E também afirmou nessa publicação então, Unidos da Zona Leste, que mais de 100 pessoas da torcida teriam invadido o campo. E o time, por essa postagem, também ressaltou que o local estava sem segurança adequada e que os portões estariam abertos e sem cadeados. E aí isso, claro, facilitou aí essa confusão. Já o outro time... Da torcida adversária, né? Isso, exatamente. Já o Juventude também disse, através de uma publicação, afirmando que eles estão levantando provas ainda sobre tudo o que aconteceu, disse que um dos jogadores deles teria sido hospitalizado e que eles estão esperando então esse membro do time deixar o hospital para que depois eles possam pegar mais informações. E disse então que um dos jogadores do Unidos da Zona Leste é que teria iniciado a confusão, agredindo então o jogador do time deles, do Juventude. Para entender também as motivações, até saber sobre o policiamento, nós questionamos também a Prefeitura de Sorocaba e a Prefeitura respondeu que a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida também lamenta toda essa situação que aconteceu e está aguardando um relatório da arbitragem da partida para depois encaminhar para o Tribunal de Justiça Desportiva. E aí esse órgão é que deve avaliar e também segundo as informações aí que a gente apurou, dependendo do que está previsto aí no regulamento da competição, depois da apuração, do julgamento certinho de tudo o que aconteceu, essas agressões podem ser até motivo para a expulsão de algum dos times aí do campeonato. Então agora a gente vai ter que acompanhar essa situação que como você bem disse é lamentável da gente ver num esporte como futebol, né Barazão? Tudo vai ser apurado, né? Tudo vai ser apurado. O que a gente pode afirmar, viu Luiz? A gente que conhece, a gente que milita aí no futebol, principalmente o futebol de Várzea da cidade de Sorocaba, é que é muito gostoso estar todo domingo, todo sábado, acompanhando jogos de Várzea em Sorocaba. Que isso que aconteceu pode ser considerado ali um fato pontual, né? O futebol de Várzea da cidade de Sorocaba é muito maior que esse episódio, né? Isso, existem quatro divisões, são muitos times, muita gente participa e milita ali no futebol de Várzea de Sorocaba, famílias inteiras. E, na verdade, o que aconteceu é lamentável, claro que é lamentável, tudo vai ser apurado, mas não pode ser colocado como o futebol de Várzea como um todo, né? Claro, né? Sempre ali, a gente sabe, prevalece o respeito, né? Entre as torcidas, as partidas, até como você falou, entre famílias, né? É um caso pontual. Claro que a gente sabe que às vezes as pessoas podem estar ali com os ânimos exaltados, né? Durante uma partida, mas tudo tem que sempre prevalecer o respeito, né Barazão? É, na verdade, a gente pede um pouco de calma para as pessoas, não é? Isso não pode acontecer, não pode ser. Se tiver a imagem, inclusive, pode pôr de novo? Porque não dá para entender, independente se tem uma agressão dentro de campo, que fique dentro do campo, né? Que fique dentro do campo, que eles se entendam ali. Também não pode ter agressão mútua dentro de campo. Mas aí virou generalizado, porque pelas imagens não tinha segurança, não tinha policiamento, não tinha guarda municipal, a não ser que estava longe e um guarda só também não ia resolver, né? Tivesse um guarda. Porque eu tive a informação que fica um guarda à disposição, um guarda municipal. Mas ele poderia, pelo menos, ter avisado a polícia. Bom, enfim, vou pedir um reforço. De qualquer forma, isso não reflete a imagem do futebol de Várzea, que é muito bem disputado, muito bem organizado, diga-se de passagem. Ora, são quatro divisões, não é? Me parece. Então, assim, é muita coisa. São muitos jogadores, muitos clubes. E corre tudo certinho, sempre correu. É claro, uma vez ou outra, briga, etc. Isso aí pode ser até que aconteça realmente. Mas, no geral, não reflete o nível do futebol de Várzea desse Orocaba. A gente pede para essas pessoas que invadiram o campo, que não façam isso mais. Os próprios jogadores que não incitem à violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Os caras tomaram umas bordoadas lá no canto, hein? Vou falar um negócio para você. Teve criança agredida, teve mulher agredida. É profundamente lamentável. A gente espera que tudo seja solucionado e esclarecido. Pode ter até punição para as duas equipes. Se não der para... Uma é vítima, lógico que uma é vítima, a outra não. Mas se não der para... Numa briga generalizada, como é que você vai identificar? Não sei. É, a gente fica na torcida para que possa se esclarecer sem ter que expulsar um dos times do campeonato, né, Barazal? Para que tudo possa correr aí de uma forma tranquila. Mas é claro que agora a gente vai ter que acompanhar como é que isso vai se desenrolar. E depois a Prefeitura recebendo esse relatório da arbitragem também, né? Que deve ter mais alguma informação de como tudo aconteceu. Vamos acompanhando isso aí, né? Muito bom. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado pelas suas informações. Que o futebol de Várzea continue como é, sempre muito bem disputado dentro de campo. E aí E aqui